Música Música Pelo que se ouviu durante a semana, está sobrando confiança para os dois lados. Teremos um jogão, pode escrever! Quem ganha, ao vivo, não pode perder! Ah, aquele abraço para você que curte a tela da EA Sports na sua sala, no seu quarto, onde quer que seja. É hora de curtir um bom futebol! Eu, Guga Vilani, tenho ao meu lado Caio Ribeiro nos comentários. Dia de brigar por três pontos, é a luta para subir da tabela. Fica aí de boa que o entretenimento está cheio. Bateu, é agora! Para fora! Ele tentou a bola colocada, atirou demais, Caio. Bateu bem, mas ela acabou saindo do lado do gol. Para você, o time que começa jogando hoje, o esquema tático é o 5-3-2. Como é que a bola chega no ataque com tanta gente atrás, Caio? 5-3-2, muita gente acha que é um esquema defensivo. Eu não acho. Se você tiver dois alas que apoiem, que cheguem forte lá na frente... Tirou do jeito que deu, olha a sobra! Faz o simples, faz o certo, tira com segurança. Tentou para o gol! O goleiro vai firme, sem sobra. Todo mundo de olho nesse cara, o Caio Ribeiro explica o porquê. Esse sabe o caminho do gol, Vilani. Com quatro gols nos últimos três jogos, a expectativa é de mais bola na rede hoje. Ignorou a marcação! É gol! Para tirar o zero do placar do começo do jogo! No replay, um show de habilidade. Ele ignorou completamente a marcação. E daí preferiu não bater cruzado. Guardou no canto mais próximo mesmo. Eu confirmo o placar 1 a 0. White. Carvalho. Bola para fora. Arremesso marcado. White. Atenção, atenção! Tem ataque. Bote preciso da marcação. Cede o arremesso. Desarma, mata o ataque. Desarma, mata o ataque. Ray. Campbell. Desce para o ataque. Está invadindo o terço final, ganhando o campo. Cochilou. O cachimbo caiu. Olha a chance do contra-ataque. E eles perdem a posse de bola no ataque. Que chance para empatar! A queimarrou para defender o goleiro Caio! Foi um gigante no lance. Fez um milagre para garantir o placar. Escanteio. Está na área. Escanteio fechado. Ficou fácil para o goleiro. Recupera a bola sem falta. Ficou fácil para o goleiro Caio. Ficou fácil para o goleiro Caio. Atenção para o gol. Defendeu impedindo o gol. O time está buscando uma chance para fazer o gol. Os torcedores fazem barulho e querem um empate nesse escanteio. Atenção, escanteio na área. Afasta a zaga. Cortou. Pressão, ataque. Que lance! Olha o empate! Atento no lance. Faz a defesa. Cook. Aparece bem a zaga. Mata o ataque. Placar apertado nesse finalzinho. Daqui a pouco, no intervalo, Caio Ribeiro. Até agora, derrota em casa. Está só um a zero. Não tem nada decidido. Então, tem que manter a frieza. Tem que manter a tranquilidade para buscar essa virada. O pior que pode acontecer é levar o segundo gol. É para fazer. Gol! Correram atrás e deixam tudo igual no placar. Olha aí o replay, Guga. Ninguém aguenta tanta pressão, não. O gol foi consequência direta da intensidade no ataque. Um a um no placar. Jogo aberto. Dá para partir. Tem espaço na lateral. Não deu ataque. Eles perderam a bola. Arbitragem indica. Dois minutos mais de bola rolando. A avenida aberta para ele pelo lado. Sai o cruzamento. Lá no meio. Soltou a bomba direto para fora. É tiro de meta, Caio. Sobrou vontade e faltou precisão. Acabou mandando muito longe do gol. Trila o apito pela última vez no primeiro tempo. Intervalo de jogo. O juiz apita e então vamos para a segunda etapa. E vamos ver quem toma a iniciativa. Tenta proteger. Usa o corpo. Dividida limpa. Dividida limpa. White. Ray. E está confirmadíssima a contratação pelo Chelsea. O negócio foi anunciado oficialmente pelos Blues hoje. Pateu. Salva o goleiro. Essa é a chance de gol que faltava. A torcida está esperando o gol nesse escanteio. Vem o escanteio. Bola cruzada na área. Vem para fechar o chute. Vamos para mais um escanteio. Vem a batida do escanteio na área. Pega o goleiro. Cabeceio saiu certeiro, Caio. Ele foi muito bem no lance para defender. Era uma bola difícil. Bateu o escanteio. Eles recuperam a bola na defesa. Na moral. Hook. Desarme no ataque. Atenção. Ninguém chega. O ataque vai saindo. Pula, sai do chão. Esse é meu goleirão. Está tudo igual. No placar deve vir bola na área desse escanteio. Escanteio. Bateu. Vem o escanteio na área. O goleiro pega. Levava perigo. Esses últimos 15 minutos foram de domínio total. O time está sabendo se impor dentro de casa. Eles estão atacando. Buscando o gol da vitória. Que chance para desempatar. Atento no lance. Faz a defesa. Vem substituição nas duas equipes. A batalha é travada na área técnica também. Colocido. Oé! 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 Defesa, zaza na cabezada, o Caio. Defesa salvadora, porque a impressão é que essa bola ia entrar. Bateu, bola viaja para a área. Arrepia o escanteio, não quis saber de brincadeira. Cooke, jogada limpa na bola. E a bola saiu pela linha lateral. Carvalho. Deixa a marcação para trás. A bola cruzada fica na marcação sem muito perigo. Não conseguem ficar com a bola dominada. Bola enfiada para correr. Corte da defesa. O lance parecia bom, mas a defesa estava ligada. Atenção, pode sair o contra-ataque. Desce o contra-ataque, a defesa está desarrumada. A zaga bloqueia. Chegamos à marca de 30 do segundo tempo. Chegou bem no desarme, é só lateral. Vai bem, desarma na defesa. Vai em direção ao gol. O ataque vinha com perigo. A defesa retoma. Carvalho. Instantes finais. Vem mais um ataque. Está tudo igual aqui. Lá no canto alto à esquerda, você observa. Faltam 10 minutos para acabar o jogo. O ataque vai descendo. Vai ganhando o campo. Manda direto no travessão. Ainda está em jogo. Para fora. De cabeça, ela passa sobre o travessão. Pertinho, pertinho, Caio. Ele não conseguiu abaixar a bola, Vilani. Tinha que ter pego ela mais em cima. Carvalho. Carvalho. Já faz uns 15 minutos que o time está dominando a partida, mesmo jogando fora de casa. Precisa só caprichar um pouco mais na finalização. No último passe. O tempo está acabando e a partida segue empatada. Carvalho. Sobe a placa. Quatro minutos mais. Preciso. Intercepta o passe. Martela. Ganha campo. Puxa o ataque. Pode ser o último para tentar a vitória. E já tem recuperação na posse de bola. Boa recuperação para animar a torcida, Vilani. O torcedor sente que dá para desempatar nesses minutos finais. E empurram o time. Acabou. A pita a arbitragem pela última vez. Um ponto conquistado dentro de casa na tabela de classificação. Hoje o time só conseguiu empate. Mas o aproveitamento até a terceira rodada ainda é acima do esperado. A equipe vem fazendo uma boa campanha. Um ponto algo baguante. É um ponto alto. Se inscreva.